Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo de Roblox e mano, uma coisa muito engraçada aconteceu hoje Basicamente eu tava aqui no meu servidor e tal, e o Monteiro entrou na mesma carro que eu e perguntou se eu tava bravo com ele, se eu tava chateado, se eu não gostava mais dele, uns negócios assim Porque eu não ajudei ele despertar a fruta e eu ajudei o Rick, basicamente pelo que eu entendi o Monteiro ficou com ciúmes porque eu ajudei o Rick e não ajudei ele Eu fiquei com um pouco de pena, até porque mano, quando foi pra, né, mano eu não vou ajudar o Monteiro porque ele tava ocupado até no momento, mas ele achou que talvez depois eu fosse ajudar ele, enfim, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui porque quando o Monteiro começou a falar, eu comecei a gravar daí, enfim, vocês vão ver o que realmente aconteceu Ah, Jean, é que tipo assim, que não te falei, tá ligado? Tipo, eu achei meio pá, mano, tipo, você ajudou o Rick, nem falou nada pra mim, tá ligado? Ah, mas você tava ocupado aquela hora? Ah, não tava ocupado, tá ligado? Tipo... Mas você nem fez as raids com a gente? Ah, não foi porque tava cheio, tá ligado? Mas tipo, você nem ofereceu, pá, você só chamou o Rick, entendeu? Mas lógico que eu ofereci Ah, você podia me ajudar também, eu não tenho nenhuma frutinha despertada, entendeu? Mas você não falou que você era o pataco, que não sei o que? Não, não, daí eu falo zoando, não, não sou pataco nenhum Não, mas é que eu não sabia, você deixou o Rick ir, eu falei, ah, então ele não quer despertar Eita, despertador até tocou, mas cara, tipo, acho que eu zoado, tá ligado? Se você nem ofereceu, sabe? Eu fiquei tristão, mano, no dia, porque... Ué, mas era mó tarde, mano, era mó de madrugada, velho Ah, mas mesmo assim, pelo menos eu oferecer, tipo, você quer que eu ajude o despertar a sua também? Eu chamo o Rick e tal, tá ligado? Então tá bom, você quer que eu ajude o despertar a sua? Ah, tipo, eu não quero que você ajude porque eu vim falar, tá ligado? Ah, não, eu vou ajudar só porque você tá falando, velho Ué, acho que eu quero Não é essa a intenção que você queria? Não, sim, mas eu só vim falar com o Tomé porque eu fiquei jateado e tal Porque você não ofereceu pra mim, ou... Ah, mas eu tô te oferecendo agora Não, eu quero, porque eu não consigo despertar sozinho Ah, então, tá bom, né, gente, vocês estão vendo como que o Monteiro tá com ciúme Porque eu ajudei o Rick e não ajudei ele Ué? Ué, como assim, gente? Ué, tô gravando Pô, tu nem avisa, cara, não me chora me engano Bom, família, eu sou o Pataco, entendeu? Isso daí Não, ele acabou de assumir Cara, eu deveria ter perguntado, falado que eu era o melhor no PVP Uns negócios assim Perdi a oportunidade, mano Não, mas Monteiro, vou te ajudar hoje, tá? Vou te dar uma moralzinha Vou te colocar aqui na ride Ah, você tá até aqui, mano Tá chorar me engano aqui já, mano Por que eu tô chorar me engano aqui, né? Despertar a frutinha daquele jeito, né? Ah, eu tô com a Rumble? Ixi, isso aqui é despertar a Rumble Aham, posso? Ué, pode, não é essa a intenção? É que tipo assim, falta muito fragmento pra mim, tá ligado? Não, mas tipo, falta muito fragmento e quanto? Ah, eu tô com mil E quantos ataques você já liberou? Nenhum Tô usando, tô com 10 mil, cara Ah, suja Falta um pouquinho Não, mas tu já pode ir liberando, pô Pronto, ó Comprei aqui, já tô com o chipão Já tá com o chipão? Cadê o chip? Não, tá aqui na minha mão, pô Aqui, ó Bonito, hein, cara? Deixa eu já entrar na minha cápsula aqui Será que vai vir mais alguém? Ó, a rapaziada aí diz que vai vir ajudar, hein, Monteira Nossa, cara, quero só ver, mano Quero só ver tu apertar essa frutinha hoje Vai ser fulminante Não, mas pera aí, mano Você veio chorar por ciúmes Porque nem deu tempo da gente conversar direito, mano Eu fiquei o dia todo fora É, mesmo assim Você terminou de gravar o vídeo ontem Você deu boa noite pro Rick Nem me deu boa noite Ah, para Você nem tava aqui, você tava mutado É, mesmo assim Nem no jogo você tava O editor, coloca aí um pedacinho do final do vídeo Ele não tava Aí já é outro rolê Mas, ó Pelo menos agora, Rickinho Você tem a sua fruta com alguns ataques despertados O Rickinho disse que vai terminar de despertar lá no canal dele Então, gente Vão lá no canal dele e assistam A minha parte que eu fiz Ele disse que queria fazer por ele mesmo, então, né Vou deixar por ele mesmo Se ele precisar de ajuda novamente, eu ajudo ele Ele não tava no jogo Tá aparecendo no finalzinho Ele tá fazendo drama Essa praga, velho Lembra do boa noite Boa noite, foi Boa noite, Rickinho Beijinho Não, pra você ver que cara O maluco, o maluco, o maluco, o maluco tá chorando, mano Tá ou não tá, né? Mas relaxa, Monteiro Eu te ajudo, era só pedir Não precisava de tudo, tudo Essa novela aí Tá bom, tá bom Que isso, não teve novela não, cara Eu tô de burda, eu tô querendo juntar coisa, ó Pra você ter noção, eu tô com 21 mil, é... Frag 21 mil? Aham É agora Quase que eu falhei 21 mil? Mas você quer fazer o que com isso tudo, João? Muita coisa? Ué, tem muita fruta pra despertar ainda Falta três É muita coisa, João Nem é Mano, tem... Você acha que não? Tem uma cor de Haki que custa 32 mil, pra tu ter noção Tipo, fragmento? Aham Mentira, isso não é possível, não É dinheiro? É com fragmento que compra a cor? É Nossa, eu não sabia disso, não Tá faltando um cara, onde que tá? Tá Batei Aí, beleza Vamos pro próximo Vamos sim, bora Cadê o bichão aliado? Falou, Monteirinho Ah, não Vou de barquito, fi Ah, eu aprendi que dá pra pular com o Buda aqui, meu filho Eu vou longe Como assim dá pra pular com o Buda? Ele tem o salto do Buda ali que dá Você vai pular lá já, João? Só vou Eu vi que muita gente falou do estilo de luta Mas, rapaziada Eu basicamente acho que meio que eu acostumei agora com o estilo de luta, mano Depois eu troco, mas, mano Eu sei que se eu trocar, eu não vou upar, velho Eu vi o pessoal falar pra você ficar com o que tu tá aí também, hein Ó, tem um cara de Rumble ali também Nossa É, ele vai desper... Bonito Se ele quiser, ele desperta a frutinha dele, mano Você só não pode morrer, Monteiro Relaxa, papai vai pra ataca, entendeu? Relaxa, papai vai pra ataca Aí, ó Vamos ver se eu aguento estancar, né? Não, não tá com isso Confira em tu, João Você é deus dos deuses Não, eu posso até ser um ser periculoso, mas, né? Nossa, o negócio aqui tá tenso, cara Jesus do céu Nossa Cara, a Buda é muito boa, mano Essa fruta é perfeita pra Rise, mano Na moral, velho Deixa eu pular no meu barquinho aqui, né? Pensou aí, eu tô voltando? Tá com medo de estar voltando Não é aqui, é aqui Será que eu tô voltando? Não é aqui, é aqui Ah, tá Será que algum dos meninos já morreu? Acho que, hum, cara Olha aí no chat Tem três, olhos Vê se vocês falaram alguma coisa Tem três Tem três meninos, só tinha quatro Não faleceu, João Ele falou no chat? Não, mas tinha quatro Só tem três aqui Então quer dizer que ele faleceu Nossa, que pena, mano Na verdade, ele saiu do jogo Esse é o do jogo? Vixi, mas ele deve ter tirado o cabo da tomada, cara Já sofri com isso Ele falou que caiu na água e morreu Nossa Coitado, vida triste Ah, eu quando esquecia que eu tava com o meu estilo de luta do Cyborg Eu caí algumas vezes na água também Vamos lá, galera Ué, a gente tenta passar em três Só que, mano Não, eu tô falando que você tá com o costume de luta agora Com o Carraça Eu achava que eu tava de Sharkman E aí eu pulava na água, entendeu? Uhum Tô ligado Até eu me acostumar Joguei, eu joguei ator Olha o restante Mano, ele tem a Rumble despertada, velho É muito louco É, mano, a Rumble é braba, velho Eu também tenho Foi minha primeira fruta que eu despertei, você acredita? Era? Uhum Ó, a gente tá indo pro penúltimo level Aqui, pelo menos, eu vou ter que dar uma recuperada na minha vida Ó, eu só não sei se a gente vai fazendo o tempo mais rápido Não, de boa, tranquilo Eita, o maluquinho ficou lá, cara Ah, mano, é só colar aqui daquele jeito Coitado, já abandonei ele Tô me sentindo um cara mal, mano Oh Calma lá, né, doidão Deixa os bichos focar no pai Quanto que matar, né? Deixa focar Aí se morre Não, mas não vai matar, não Pode ficar tranquilo Será? O pai é o pai, mano Relax O que vai que não é, né? O que vai que acontece? Mano, tem bichinho escondido, pilantra Mano, o Ocarinha chegando de barco agora, coitado Coitado, cara Ó lá, já tô derrotando mais um Mais outro Ô, não é por nada não, mas, mano Mas de boda o pai leva a Rai Ah, papai também, né? Mano, é que não mostra o quanto de dano dá, velho Se tu tivesse uma base do quanto de dano eu tô dando, mano Ah, tu tá matando, eu acho que uns 50% E os outros, acho que tá dividido aqui entre eu e o menino aqui Não, mano, eu devo ter matado uns 70%, velho Você acha? Aham Esse Rumble User é muito forte, mano Nossa, tem um monte de cara ali, mano Ferrou Não morre Ferrou, João Corre, velho Ferrou Ainda bem que o Cyborg Ajuda morreu Não, tô dentro da casinha que escondi Toma cuidado Pra alguém não entrar aí e te fechar na porrada Relaxa, estou recuperando vida, João Pelo Paulo Pô, tu acha que vai dar, cara? Ah, dá sim, pô A gente é guerreiro, pô Tá me indo pro último agora Deixa eu só recuperar a minha vida Eu tô quase recuperando, é que daquele jeito Só matar o boss agora que vai ser fulminante Ó, tem 4 minutos e 50 Eu acho que em 1 minuto e 50 a gente não derrota o boss Deixa eu só dar uma recuperada, né? Ah, tem que dar uma dançadinha, né? Alegra a vida Ah, o João É uma coisa que eu parei pra pensar agora Você se transforma num coisa aí, na Buda? Aham Se tu se transformar com o meu Otáfuta, o que acontece? Tom, não sei Será que buga, cara? Acho que Buda Mano, imagina bugar a cara de Buda com o Otáfuta, tipo com a Dragon? É, tu virou um alvo gigante Nossa Nossa, isso aqui eu vou morrer, cara Vou ficar esperto Não, não vai morrer, não Não vai morrer, não Mano, esse aqui eu preciso ficar esperto, mano Fiquei muito carinho de Gutschma caindo, mano Mano, eu preciso recuperar a estamínia Eu já já vou grudar ali no boss, já Eu vou tentar tacar o poderzão nele ali Não posso que ninguém me deixe Não posso deixar que ninguém me acerte, mano Eita, fudiu que é um negócio aqui Para pra você matar o boss Tô tancando, vocês me ajudam aí Se eu te começar a ficar com dois mil de vida, eu vou ter que correr Você tem quantos de vida aí? Seis mil No total eu tenho quinze e seiscentos Nossa, olha o tanto de bicho ali Pilantra, vindo pelas costas Tá, beleza Mano, tá sentando uma porrada nesse boss, cara Eu tô Jesus do céu Nossa, eu morri Mano, pior O que? Você morreu? Eu morri porque eu buguei na árvore Nossa Agora pra você estancar vai ser o crime Nossa, mano Eu tentei correr, só que eu fiquei na árvore Meu Deus Não, eu não posso correr, cara Não posso correr, mano Não posso, velho Não posso, mano Não posso, não posso, sério Então o boss tá com pouca vida Falta pouco, mano Falta pouco, mano Bom, gente Dessa vez Tá tudo dando certo A gente arrumou mais uma pessoa aqui Pra completar o time E agora Monteirinho sai Agora sai? Aham Não, agora tem que sair, cara Agora tem que sair, mano Nossa O boss já foi, eu acho Eu acho que o boss já foi, mano Não, o boss já era, filho O pai grudou nele Nossa, sai Eu vou conversar com Deus Imagina, cara Eu morro, mano Não, se morrer agora Eu vou ter que falar, mano Que você é uma arma Ah, aí eu ia falar Acontece, João Paulo Acontece Mano, o pior, cara Eu preciso muito Amparar a stamina, mano Porque a minha stamina acaba Mesmo que eu esteja de link V2, cara Pulo, o poder Acaba muito rápido Aqui na Riot, mano Ah, cara Chega na quarta Eu tô morrendo já, mano Tá faltando só um Faltando só um? Já era Nossa Agora eu vou falar Com o Deus do Deus Nossa, o bicho é bonito, hein, João Olha É, no caso É, no caso é você meio, né Olha Olha o Deus do Deus Aqui, nossa Que bonita ascensão Claro Nossa, João Paulo Consegui Nossa Dragão Rumble Cadê? Cadê? Nossa, que bonito, cara Gostei demais Agora Agora foi também a quatro, né? Você ainda não Não tinha despertado nada da Rumble? Nada Nadinha Nossa, só o primeiro ataque Só o primeiro ataque, mano Testa aqui nem mim, ó Vou tirar o aliado Testa aqui Tô aqui fora Será que é forte? Peraí Deixa eu carregar aqui A paradinha Tá com, tá com, tá com 7.980 de dano E aí? Arrancou mil Deixa eu tirar o haki Deixa eu tirar o haki E o óculos de cisne, vai É, espero recuperar minha vida 720 Pode? Pode E aí? É, deu praticamente o mesmo dano Nossa, é fluminante, cara Fluminante demais Tô feliz Mas tá feliz mesmo? Feliz demais Olha o dragão Rumble Não vai ficar chorando? Não, 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 não Não vou ficar chorando, cara Não vai mesmo? Não, prometo Prometo, prometo Não vou Bom, gente Eu vou continuar com o Monteiro aqui Até onde ele quiser, tá? Se ele falar pra parar agora Eu vou parar agora Se ele falar pra mim continuar Eu vou continuar Mas se vocês querem ver a fruta despertada E se ele despertou Vão lá no canal dele Eu vou deixar aí na descrição Mas família É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Não esquece de deixar aquele like Inscreve no canal Ativa as notificações É isso, gente Eu venho nessa Um grande beijo Um beijo, abraço Até a próxima Mais valeu Tchau E fomos